Nossa, tadinho! Yoga, por que está fazendo isso? Os Cavaleiros do Apocalipse Versão Brasileira, álomo A Guerra Galáctica interrompida A armadura de ouro foi roubada antes das semifinais Surgem os misteriosos Cavaleiros Negros Como vocês podem ver, recuperamos quatro partes da armadura de ouro Mas ainda existem cinco partes a serem recuperadas A máscara, a cintura, o peito e os ombros O corpo E eu prometo, falando em nome da honrada Fundação Que vamos recuperar as cinco partes que falam Senhor Tatsumi, é verdade que o líder dos criminosos É um dos rapazes que a Fundação enviou a várias partes do mundo Para ser treinado como cavaleiro? Como isso é possível? Não temos nada a dizer Parece que ele vendeu a sua alma ao diabo E não podemos fazer nada É desde que tem indicado esse cavaleiro Não seria a obra de algum grupo inimigo da grande Fundação? A Fundação havia colocado a armadura no seguro? Quais as possibilidades de cancelar o torneio? De quanto será o prejuízo da devolução dos ingressos? Por favor, qual o seu parecer a respeito disso? A senhora poderia, por favor, dar uma declaração? Por favor, senhorita Por gentileza O tempo acabou, senhores Gostaríamos de encerrar a entrevista agora Por favor, eu preciso fazer a entrevista Vamos, senhorita Senhorita, por favor, gostaríamos de um comentário seu Como representante da Fundação Galardi? Existe apenas uma coisa que é certa Sim, e o que é? O ideal do meu avô não era uma filosofia de competição sangrenta O principal propósito da Guerra Galáctica neste momento É para que as pessoas do mundo saibam o que é a coragem e o espírito de luta de verdade Era um antigo sonho do meu avô, Mitsumasa Kido E o cavaleiro Fênix conseguiu destruir esse sonho ao roubar a armadura de ouro Com licença, tem alguns policiais querendo falar com a senhorita A polícia? Espero que tenham encontrado alguma pista Se for isso, a polícia daqui é a melhor do mundo Senhorita, trouxemos o cão policial que pediu Aqui está a Hayati que consegue encontrar 95% dos criminosos que fareja Um cachorro? Katsumi, chamou a polícia? Não, senhorita Quem poderia ter feito isso? Fui eu E eu posso saber por que usou o nome da senhorita sem autorização? É que vocês são muito devagar Foi o que disse? Que pergunta Escutem com atenção Esta urna e as partes da armadura devem ter conservado o cheiro do Iki Concordam? Então por que não usar a Hayati e sua habilidade para encontrar os criminosos? Ele é um grande cão policial É verdade, bem entendido O que acha, senhorita? Será que existe algum problema em fazer isso? Você parece estar muito confiante Eu não vejo motivos para não tentar Obrigado E é isso que eu vou fazer Claro Então vamos lá, Hayati Para começar, vamos direto para o porto Foi lá que lutamos com o Iki ontem à noite Será o ponto inicial da sua caçada Entra no táxi, Hayati O que foi, Hayati? Espera, espera, Hayati Onde é que ele vai? O que aconteceu ontem parece ter sido um pesadelo Eu não posso acreditar Meu irmão tentou me matar Traumatizante, deve ter sido horrível, coitada Ele deve ter parejado o Iki É por isso que está indo para essa direção Ah, e ele vai sozinho Detalhe, ele só vai sozinho E com o cachorro, né? Terno, eu tenho certeza que tem essa questão Essa questão é de ser sozinho já E aqui tem as marcas dos seus golpes É a sua vez Sim Eu não consigo, Iki, eu não consigo Eu sei que é duro, mas não tem outro jeito Escuta aqui, Shun Nós não temos mais parentes e nem dinheiro O único jeito de sairmos dessa é ficando fortes Precisamos desses punhos fortes E essa é a única maneira de sobrevivermos E deixar esses punhos fortes Nunca se esqueça disso, Shun Seis anos se passaram E agora meu irmão está usando seus punhos Para a morte e destruição Por quê? Nossa, tadinho O que o fez mudar tanto assim? Tá O pior é que ele é realmente chorão Tipo, ele não muda Aquela é a marca registrada do Cisne A Cruz do Norte Parece que a marca foi feita com as garras afiadas Se o Cisne fez essa marca Qual foi o propósito? Parece que ele parechou alguma coisa Deve ser o Mickey Espera Mas o que está acontecendo aqui? Que frio é este? Ah E? Deu nada Quem está aí? Está congelada Só existe uma pessoa no mundo Capaz de produzir um ar gelado como este E esta pessoa é ioga Mas por que ele faria isto? Qual é o problema? Quem é? Tem a voz preciosa Corrente de Andromeda A corrente que tem o poder cósmico Da nebulosa de Andromeda Não funciona por causa do ar frio Pobre Andromeda A sua corrente é uma brincadeira para mim Não pode diamante Nossa, tadinho Ioga Por que está fazendo isto? Espera Está com armadura negra E usa pó de diamante De cristais negros Você não é o Cisne E quem é você? Mas claro que eu sou o Cisne Só que sou um cavaleiro negro Você é muito diferente do seu irmão É um fracote Cavaleiro negro? Então deve ser um dos quatro grandes cavaleiros negros O que está acontecendo? Parece que meu corpo está sendo absorvido por um cristal negro Vai se arrepender de ter cruzado meu caminho Andromeda Acabarei com você O meu braço Está congelando Eu não acredito O que está acontecendo? O que está acontecendo?